E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês o unboxing do celular Moto G20. Vamos tirar da caixa juntos esse smartphone aqui da Motorola. Eu comprei pela internet, aguardei alguns dias, chegou aqui em casa e aí eu deixei separado para fazer o unboxing com vocês. Aqui nessa parte da película que vem aqui com informações, você já pode ver algumas informações. Moto G20, quad câmera com sensor de 48 MP, mais Nike Vision, tela Max Vision de 6.5, 90 Hz, dias de duração da super bateria é de 5.000 mAh. Vamos deixar ele aqui de lado, daqui a pouco nós damos uma olhada no smartphone e vamos ver aqui o conteúdo que vem na caixa. Temos aqui, nessa parte aqui, nada nela, não tem nada de manual, nem nada aqui dentro dessa partezinha. Aqui temos um fone de ouvido, ele é um fone de ouvido daqueles mais tradicionais, o plug dele é o P2, então beleza? P2 e mais tradicionais que eu digo é porque ele não é daqueles com intra-auricular, então beleza? Tem aqui um controle, aqui acho que é para atender, normalmente para atender as chamadas. Então vem um fone de ouvido, isso é legal, P2. Aqui nessa parte tem o pino ejetor, nessa partezinha aqui um pino ejetor para abrir a gaveta. Já deu para ver aqui que é um chip 1, um chip 2 ou um chip 1 e um cartão de memória. A gaveta não é completa, há alguns manuais e aqui o carregador. Temos aqui nesse carregador, vamos verificar aqui o tipo de conector que ele tem. Acredito que é o conector tipo C. Ele vem aqui daquela, da forma padrão, ou seja, um lado USB e o outro conector tipo C. Tipo C, beleza? E aqui um conector USB e vem o carregador. Esse carregador é para ser um carregador de carga rápida, nós vamos dar uma olhada aqui também. Nas especificações, conteúdo da caixa é isso, beleza? Vamos voltar aqui no celular e nós vamos agora seguir com algumas questões importantes aqui do smartphone. Você encontra esse smartphone na cor azul, na cor pink, na cor grafite. Quando você vai aí nas lojas e vai comprar esse modelo, você vai pesquisar e vai verificar que ele tem aí as informações dele, que ele vem com o Android 11. Nós vamos checar para verificar se essa informação é verdadeira. Vou tirar essas proteções de prático aqui e já voltamos. Já tirei aqui a proteção de cima da película e a proteção de baixo. Você vai notar que ele tem capinha. Capinha já vem até colocada nele. O espaço da caixa, ela já é próprio para que você coloque a capinha. Essa capinha de proteção, ela não tem aqui aquelas proteções de canto de antixoque, mas ela tem uma bordinha que é um pouco mais do que a borda do celular. O celular automaticamente também protege. Você percebe que ela passa um pouco pelo celular, apesar de não ter os cantos como a antixoque. Nós temos aqui que o chip dele é o SIM Nano. Ele tem um processador de 2.1 GHz, um Cortex-A75, mais 6x1.8 GHz, um Cortex-A55, um chipset T700 Unisoc. A GPU é a Mali G52-3EE, tem 4GB de RAM e memória de armazenamento 64GB. Muitas pessoas perguntam sobre o slot dele. Então você consegue colocar aí um chip e um cartão microSD de até 1024GB, ou seja, 1TB de armazenamento. Vamos verificar aqui o smartphone olhando ele aqui de frente. Você vai ter do lado esquerdo, você vai ter aqui do lado esquerdo a opção para abrir a gaveta. Então aqui do lado esquerdo você vai ejetar essa gaveta. Daqui a pouco nós vamos dar uma olhada nela. Na parte de baixo você tem aqui um microfone, aqui captura de microfone, aqui o conector tipo C e aqui a saída de áudio. Na parte de cima você tem aqui o conector P2 para entrada de fone de ouvido ou microfone. Aí externo. Do lado direito, botão liga-desliga, botão volume menos e botão volume mais. E aqui o botão OK Google. Na parte de baixo você tem aí quatro câmeras. As quatro câmeras aqui você tem uma principal de 48MP mais três sensores. Um de 8MP, um de 2MP e um de 2MP. Trabalha com a resolução de 4000x3000 pixels. Ela tem aqui estabilização digital, um flash em LED. E a câmera frontal aqui no notch e gota, essa câmera aqui da frente, você tem ela com 13MP. Os vídeos são gravados a Full HD, o FPS da gravação é de 30FPS. E o vídeo da câmera frontal é gravado em HD a 30FPS. Então beleza. Quando você liga ele chega aqui nessa tela, da parte do idioma. Você já pode iniciar as configurações. Se você olhar aqui atrás, ainda você tem aqui a câmera principal e três sensores. O flash ou lanterna, você pode usar aqui. E a impressão digital traseira. Você vai fazer a leitura dela aqui. Então beleza. Você chega nessa tela, você vai configurar aqui, escolher o idioma. Ele já pergunta para você escolher o idioma. Você pode ir lá na letra P, português. E depois tem várias variações aqui do português. Você escolhe português Brasil. E ele vai mudar aqui para vocês. Olá, português Brasil. E você pode iniciar. Conectar rede móvel, não quero nesse momento. Então vou pular. Aí ele tem aqui conectar a rede Wi-Fi. Eu vou configurar offline. Vou continuar. Depois aqui ele já pega a data e hora. Vai pegar aqui. Já está pegando a data e hora, mas está pegando da forma errada. Eu vou clicar em próximo. Esses vídeos de configurar conta Google, configurar data e hora, alarme, entre várias outras opções. Você tem aqui no canal. Serão gravados vários vídeos aqui. Então configurar bloqueio de tela. Vou pular. Vou pular. Só um segundo. E ele vai seguindo a privacidade aqui para a utilização de software da Motorola. Vamos aceitar e continuar. Vamos ficar conectados. Eu vou clicar aqui avançar. Você está quase lá. Vou colocar não obrigado. Ok. E acessa a operadora localização. Vou deixar. Clicar em avançar. Apenas durante essa vez. Clicar em ok. Acesso para localização. Aí perguntar sempre. Você pode dar aqui algumas informações. Ou por enquanto. Vou negar. Clico para trás. E pronto. Ele vai chegar aqui na tela inicial. A tela dele é uma tela de 6.5 polegadas. Com a resolução de 720 x 1600 pixels. É uma tela IPS LCD com 90 Hz de FPS. Ele tem sensores de acelerômetro, proximidade, giroscópio, impressão digital e por gestos. Traz aí rádio FM. Não tem TV digital. Vibração. Viva voz. E você também consegue conectar adaptadores USB. Adaptadores OTG. Para conectar teclado, mouse. Entre outros dispositivos USB. Ele tem uma bateria de 5000 mAh. Funciona aí com carga rápida. Isso é bem interessante também. Então eu vou pegar aqui a ferramenta de ejetar para mostrar para vocês a gaveta. Aqui nessa parte é só pegar o pininho, apertar aqui. Ele aperta. A gaveta vem. E aí você pode colocar aqui o chip ou cartão de memória. Como eu disse no início do vídeo. Ela não é uma gaveta completa. Ela é uma gaveta que tem aqui a escolha. Você coloca um chip e um segundo chip. Ou chip e um cartão de memória. É interessante que você tenha essa opção. Vou deixar aqui de lado. Vou encaixar a capinha. A capinha fica bem bonito com a capinha. Protege também de marcas aí. As marcas que você fica do dedo. De você ficar pegando no celular. Já vim aqui em armazenamento. Em armazenamento eu mostro para vocês que ele tem 12.49 GB usados. De 64 GB. Ou seja, nem instalei nada. Só abri aqui. Configurei. Fiz as configurações iniciais. E ele traz 12.49 GB. Dos 64 GB. 20% usado. Mostra aqui ainda do que está usado. 9.6 é do sistema. 2.9 é de outros aplicativos. Aqui pessoal. Vim checar sobre o Android. O Android é o 11 mesmo. Que já vem. Está com a atualização de segurança do Android de 5 de maio de 2021. Não conectei na internet ainda. Para verificar se tem outras atualizações. Mas ele já vem dessa forma aqui. Aqui pessoal. Já peguei um item para mostrar um pouco da câmera. Posso clicar aqui na câmera. Vou permitir apenas desta vez. Vou clicar aqui para trás. Iniciar captura. E aqui está a parte da câmera. Câmera. Então estou aqui ó. Na câmera. Estou aqui em vídeo. Vídeo ele deu um zoom aqui um pouco maior. Aqui na câmera. Temos ainda a opção de dar um zoom. Aqui. Você pensando. Você consegue dar um pouco de zoom. Puxar um pouco mais para trás. Um pouco mais para frente. Temos aqui também a câmera frontal. Vou mudar aqui o ângulo. Câmera frontal. Beleza. Você tem aí também ó. Então. Você tem aí a câmera dele frontal. A câmera dele traseira. Tem uma qualidade boa. Não estou em um ambiente tão iluminado aqui. Mas é uma câmera bastante boa. Com uma qualidade bem legal. Aí também. Serão gravados vários vídeos aqui no canal Descomplicando. Assim como no canal Haptec Ederson William também. Beleza. Bom pessoal. O que eu queria mostrar nesse vídeo para vocês era isso. Se você gostou. Deixe um like no vídeo. Compartilhe com seus amigos. E até a próxima. Tchau. Tchau.